Mestruosas, versão brasileira, Bravo Studios. Opa! Meu Deus! Minha nossa! Bem-vindos de volta, confeiteiros! Vocês estão um passo mais perto de ganhar 25 mil dólares e o título de campeão da disputa dos confeiteiros Halloween. Eu amo Halloween! Como uma fera se escondendo na floresta, uma festa de Halloween também pode surgir do nada, deixando um confeiteiro com pouquíssimo tempo para se preparar. Vocês têm 45 minutos para transformar dois desses alimentos industrializados em doces deliciosos. Transformações sempre me lembram Halloween, porque é uma época de remendar as coisas, fazer fantasias. Halloween é o dia das transformações. Confeiteiros, uma vantagem na etapa principal está a espreita. O tempo começa... Agora! Quero esse aqui e esse aqui. Eu peguei a massa de pão e a de biscoitos. Vou preparar um enroladinho de canela e vou usar a massa de biscoitos para fazer um rosto monstruoso por cima. Um dos meus truques é colocar um pouquinho de farinha para não ficar muito macio e grudento. Sou uma mãe ocupada e com certeza já usei essa massa antes para fazer outras coisas. Na última vez que usei ingredientes industrializados, fiz enroladinhos de canela para os meus filhos, então acho que vai ser fácil para mim. Um pouco de manteiga. Para o recheio do enroladinho, eu peguei manteiga, mel, canela e açúcar e bati tudo na batedeira. Espalhei o recheio por cima e comecei a enrolar, deixando bem apertadinho. Eu acho que vai ficar bom. Eu fiquei entre os dois piores na semana passada. A maldição dos piores vai ter que acabar. Vou quebrar o feitiço. Ashley, você pensou em algo fofo? Espero que sim, tomara que eu consiga. Eu estou usando a massa de pão e a de biscoito de açúcar. Vou fazer donuts fritos com massa de pão e dentaduras com a massa de biscoito. Ai, caiu um donut. Mergulhei eles num pote com açúcar e canela. Aí pelo menos uma parte do meu desafio já foi feita. Abrir a massa entre papéis em vez de usar a farinha faz com que ela não seque e nem fique farinhenta. Então eu comecei a cortar os biscoitinhos em formato de dentes de vampiro. Ai, está esquentando. Ai, nossa. Como estão as coisas, Ruth? Tudo bem, estou quebrando os ovos. E por aí, como é que está? Isso vai levar uma eternidade. Que chato. Eu quero apresentar um pouco da minha tradição familiar e mostrar aos jurados um pouquinho do sabor latino. Com a massa de biscoitos, eu vou fazer uma caveira do Dia dos Mortos. Com a massa de torta, eu vou fazer uma torta de chocolate mexicano. O Dia dos Mortos é o dia seguinte ao Halloween. Por isso, eu meio que juntei os dois. Eu amo o Dia dos Mortos porque é um jeito de celebrar aqueles que já faleceram. Para fazer a torta de chocolate, eu pego a massa pronta e eu corto em pedaços menores. Ai, eu ponho no forno bem rapidinho para pré-assar antes de botar o recheio. Para fazer o recheio, eu bato o chocolate mexicano junto com a farinha, o leite, a manteiga e os ovos. Além disso, eu coloco pimenta ancho em pó junto com o chocolate para dar uma intensificada no sabor. As pessoas amam chocolate picante. Faltam só três minutos, gente. Audrey, e aí? Quais produtos você pegou e o que você vai fazer? Eu peguei a massa de biscoitos de açúcar e a de pão. Beleza, e qual é o plano? E com isso, eu vou fazer uns dedos verdes de bruxas cheios de verrugas, de biscoito e cobertos de sangue nojento de framboesa. Eu quero tudo bem perturbador e sinistro. Perturbador e sinistro. Ok, boa sorte, Audrey. Obrigada. Eu decidi fazer os dedos de bruxa porque eu já fiz uma vez para minha filha na creche e as crianças adoraram. Isso leva tempo, mas os detalhes são tão importantes. Eu tenho certeza de que o meu prato vai deixar os jurados de cabelo em pé. Estou com medo dos meus cooks caírem no forno. Por isso eu estou botando essas bolinhas de papel laminado aqui para tentar manter o formato. Você está fazendo sorvete? É isso? Eu decidi fazer, cara. Quem vai pegar primeiro? Sinto que o Jason é meu maior adversário. Ele também está fazendo sorvete. Vou te falar uma coisa. Com certeza o meu vai ficar melhor. Tem duas máquinas de sorvete. Duas máquinas, parceiro. Contanto que mais ninguém faça, está tudo certo. Eu decidi usar a massa de torta e a massa doce de biscoitos. E essas bolinhas de biscoito vão para o meu sorvete. Vou fazer sanduíche de sorvete com massa de torta caramelizada. O sorvete é de massa de biscoito e nibs de cacau. Há pouco mais de um ano eu tive a sorte de conseguir um emprego como su-chefe executivo para o Time Detroit Lions. Sou tão competitivo quanto os jogadores para quem cozinhe. Trabalho usando grandes quantidades. Estou confiante em relação aos produtos industrializados. Ótimo! Eu peguei a massa de biscoitos e a de tortas para fazer sanduíche de biscoitos de canela e sorvete de noz pecan com alguns pedaços da massa de torta. Eu queria pegar a massa de biscoitos e transformá-la de algum jeito. Então eu achei um molde de caveira e fui pressionando em cima de cada biscoito. Eu sei que eu tenho uma receita incrível de sorvete que tiraria atenção para o fato dos biscoitos serem industrializados. Eu comecei a fazer um creme inglês que é uma mistura de creme de leite com gema de ovo que você põe na máquina de sorvete. se deixar por muito tempo ou se esquentar demais o fundo fica acolhado e vira tipo ovos mexidos o que não fica muito bom no sorvete. Minha avó que faleceu recentemente sempre foi uma grande influência para mim. Ela me deixou algumas receitas e eu fico feliz por elas terem me inspirado. Só faltam 15 minutos. Que loucura! É uma batalha de confeiteiros do Halloween. Tem massas, tem sorvetes! Sorvetes! A droga! A máquina de sorvete está dando muito trabalho. Toda vez que eu coloco alguma coisa o fundo se solta. Tem sorvete no chão e em mim. Espero que isso ajude a fechar. Eu preciso desse sorvete nos meus sanduíches e não no chão. Cara, os biscoitos ficaram ruins. Os dentes ficaram parecendo copinhos. Eu não acredito que desperdicei metade do tempo numa coisa que não deu certo. Estou tentando pensar em outra coisa para fazer, mas nada me vem à mente porque não estou pensando direito. Ai, cadê o meu... Eu devia ter usado farinha. É hora de ir para o plano B. Mas eu não sei qual é o plano B. Acho que eu não tenho nada para apresentar aos jurados. Confeiteiros, essa é uma transformação monstruosa. Vocês têm que transformar dois produtos industrializados em um doce assustador. Faltam só cinco minutos. Eu fui tirar a segunda leva de biscoitos do forno. Ai, é impossível trabalhar com isso. Só que virou um biscoito gigante. Eu vou ter que dar um jeito. Como estão as coisas com a máquina de sorvete? Uma bagunça. Mas a textura parece ótimo. O sorvete está ficando muito bom. Graças a Deus eu fiz um monte de creme inglês porque assim deu para salvar a mistura, fazer mais sorvete e botar no congelador. Ai, meu Deus. Não. Eu olhei para o forno e todos os dedos de bruxa estavam planos. Eles não ficaram do jeito que deveriam. Se fosse uma massa caseira, eu saberia a consistência. Mas essa massa industrializada, eu não sei do que é feito. E é por isso que eu não uso massa pronta. Ninguém merece. Quero decorar a minha torta com uma teia de aranha. Então eu desenhei um padrão de linhas e aí usei um palito de dente para desenhar a minha teia. Vamos ver se eu consigo salvar os dentes. Só tinha um quadradinho no lugar dos dentes e ficou parecendo uma dentadura. Então eu peguei o ganache que eu ia colocar dentro dos donuts e mergulhei a parte de cima dos biscoitos no ganache rosa. Ficou parecendo uma gengiva, mas eu não estou com esperança. E o tempo passa voando. Tipo, a Bruxa Amada West. Só faltam dois minutos, confeiteiros. É hora dos toques finais. Meus filhos iriam adorar ganhar isso aqui na manhã de Halloween. Açúcar de manhã para ganhar mais açúcar à noite. Que tal? Estou tentando fazer máscaras do Dia dos Mortos, mas não estão ficando muito legais. Parece o Mickey Mouse. Os biscoitos de caveira parecem personagens de desenho animado. Eu encontrei flores comestíveis. Eu espero pelo menos ganhar uns pontos pela apresentação. Só tem mais um minuto. Eu estou vendo muitos de vocês correndo pela cozinha. Mandejas grandes, cadê vocês? Eu estou confiante. Está no papo, irmão. Minha sobremesa ficou exatamente como eu queria.